ai meu Deus fala galera do canal As Aventuras e Sirleia Procuras de Lenda pessoal, hoje eu estou aqui no local passaram para mim e eu vim aqui fazer uma investigação contaram a história desse local aqui vou chegar aqui mais perto para vocês verem e aqui diz que tinha uma jovem que ela se envolveu com as coisas erradas e daí armaram uma emboscada para ela e trouxeram ela até esse local aqui ela sem saber o que fazer não sabia para onde estava indo só sei que trouxeram ela para cá e tiraram a vida dela aqui dizem que ela aparece por aqui diz que aqui é assombrado diz que ela fica gritando por socorro, socorro isso daí já aconteceu muito, muitos anos atrás vocês podem ver que aqui está tudo cheio de mato e quem está chegando agora no canal se inscreva, deixe seu like, compartilhe e comentem hoje eu vim aqui fazer essa investigação trouxe aqui o K2 vou passar o K2 se der presença eu vou fazer um Spirit Box vou ver se ela quer ajuda e o que realmente aconteceu com ela nesse local aqui então vou virar a câmera aqui e bora lá para o vídeo galera, virei a câmera aqui vou passar o K2 o K2 está aqui na minha mão e vamos lá hoje eu estou sozinha o Fernando não pôde vir comigo como está de dia eu vim aqui nesse local sozinha e vamos ver aí o que vai acontecer o espírito da moça se encontra nesse local mostra a tua presença você está aqui moça? mostra a tua presença aqui galera, está acendendo não sei se dá para vocês verem o K2 está aqui disparado aqui tem um monte aqui de entulho nesse local e é tudo mata trouxeram ela aqui para uma emboscada aqui e tiraram a vida dela aqui mostra a presença moça eu vim aqui para te ajudar você está aqui toca nesse aparelho olha galera tem medo de cobra nesse local aqui galera, olha o K2 está dando presença aqui sinal que ela está aqui olha 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 ela está tocando no K2 hein galera olha galera eu vou ali do outro lado para mostrar para vocês do outro lado aqui não dá para entrar porque é área de mata muita mata tem uma estrada aqui mas eu vou aqui do outro lado aqui para ver se dá para ver alguma coisa olha eu não sei se as pessoas que trouxeram ela aqui vieram por esse lado estou com medo de cobra a última vez que eu fui em uma casa para gravar não sei se vocês viram o vídeo aí um short que eu soltei pessoal tinha uma cobra lá eu não consegui gravar a casa por causa daquela cobra o K2 acendendo aqui ó ó sinal de espírito pessoal deu presença aqui olha só para vocês verem dá medo é um local aqui assustador olha o quanto tempo que esse aqui está abandonado e foram aqui que o K2 não para ó ó pessoal vou fazer um spirit box aqui lembrando aí vocês que eu não eu fiquei aí um tempinho parado eu e Fernando nós não estava soltando vídeo por quê? porque a gente fez uma mudança aí né de cidade uma cidade para outra aí afetou um pouco nossos vídeos mas agora que está tudo calmo a gente voltou na ativa aí e eu vou lá preparar meus equipamentos que eu trouxe vou colocar o celular num tripé porque o Fernando está aqui para gravar para mim vou colocar no tripé e vou aí né tentar fazer o spirit box então vocês ficam no aguardo aí do spirit box já já eu volto galera voltei aí com o spirit box né e vou eu peço ao meu mentor José e aos anjos que venham me acompanhar nessa investigação e eu pergunto se o espírito da moça está aqui você está aqui tá e você pode falar seu nome para mim fala seu nome Solange sim Solange é verdade que trouxeram você para cá em uma emboscada aí e tiraram sua vida aqui sim sim mas é eu queria saber de você o que você fez para eles tirarem a tua vida o que você fez ah sim você mexia com coisa errada sim e você não sabia que eles iam tirar tua vida aqui é isso e quantos anos você tinha naquela época eu não entendi Sirlei Sirlei eu sou a Sirlei e estou aqui para te ajudar tá bom pessoal ela está mandando eu sair não sei qual o motivo você quer revelar a tua idade para mim e faz quanto tempo que aconteceu isso com você faz muito tempo muito tempo você não quer falar para mim o ano e você não gostou da minha presença aqui parece que você não gostou você gostou atrás da árvore qual árvore ali ali na onde meu Deus é você que fez esse barulho o solange eu vim aqui falar para você se você quer ajuda para você sair desse local tem muita gente que passa por aqui e vê você aqui sai você não quer ajuda hein solange tá me ouvindo solange solange você quer me ajuda que isso pessoal o negócio tá tenso aqui hein tô arrepiada ela tá falando pra mim sair daqui que ela não quer me ajuda você não quer me ajuda né então eu vou embora você prefere ficar sofrendo nesse local vingança galera ela falou vingança que é vingança e tá xingando aqui e e vingança vingança tem que ter visto alguma coisa aqui é você ela tá falando ela tá falando que é ela ai meu Deus senhor do céu pessoal eu vou cair fora daqui ela não quer ajuda eu senti eu senti algo atrás de mim tô achando que é ela ela não quer ajuda eu tô sozinha aqui eu vou cair fora daqui mas eu vou voltar aqui vou insistir porque sai porque esse local é um local assustador pessoal então é isso aí quem gostou do vídeo deixa muito muito like e eu tô vazando daqui eu tô sentindo algo aqui ó uma energia muito pesada isso muito pesada atrás de mim então ó tô vazando fiquem todos com Deus